E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui fala o Gabriel Eu já tô trazendo um vídeo pra vocês, galera Porque... Esse vídeo vai ser o trailer do canal Explica uma coisa pra vocês, uma história Eu instalei o Fraps Fraps, o que é o Fraps? O Fraps é um... É um gravador de gameplay que não trava 100% Quer dizer, eu vou poder gravar Gitar Capital Vou poder gravar Crossfire E galera, eu vou gravar um vídeo de Crossfire Eu tô baixando agora o Crossfire Tá... Faltam 29 minutos Pra baixar o Crossfire Nossa... A luz... A luz não pega minha cara no editor de vídeo Eu gravo pelo editor de vídeo A minha Facecam O editor de vídeo no computador Então... Eu vou ter que dar um... Fecha torto Eu vou ter que dar um... Eu vou ter que dar um... Eu vou ter que dar um... Eu vou ter que dar um vídeo no computador É isso que eu tenho muitos vídeos Eu tenho muitos... Sessenta e oito Então... Vamo lá E a impressão mais forte da linha é que a minha física agora tá só muito ruim, mano. Vai, 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 passa. As compras foram feitas para se unir. Ô, Barakubama, vem cá, Barakubama.